A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos 9241 de 2017, em turno único, requer que seja encaminhada a delegacia de Polícia Civil em Poço Fundo, pedido de providência para que seja instaurado o inquérito policial com visto a apuração de venenamento em massa de cães e gatos no bairro Mãe Rainha, de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em discussão. Senhoras e senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 9242 de 2017, em turno único, que requer que seja encaminhada a Prefeitura de Montes Claros, pedido de informações sobre a situação da população de cães de rua desse município, tendo em vista o disposto na Lei nº 21.970, de 2016, de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior, que solicita a essa comissão, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais causados pelo rompimento da Estrutura de Contestão de Regina Barragem Fundão, operada pela Samarco, ocorrida no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, bem como tratar sobre as medidas compensações adotadas pela empresa para minimizar os impactos ambientais causados pelo desastre. Estamos recebendo o requerimento. Indago os senhores deputados e as senhoras deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra a deputada Marília Campos. Sr. Presidente e deputados, apenas para dar um informe importante, nesta segunda-feira aconteceu mais uma reunião do Conselho Metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Desde julho é do conhecimento dos senhores que o Conselho Metropolitano tem debatido as propostas apresentadas por vários municípios de mudança, de ajustes, de adaptação da proposta do macrozoneamento e também do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana. E alguns municípios, seis, me parece, apresentaram ajustes, foram aprovados e a polêmica ocorreu em torno da proposta apresentada pela Prefeitura de Contagem. que eu faço sempre questão de informar que é uma proposta que não é um ajuste, que é uma proposta que contraria as diretrizes do plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana e muda o macrozoneamento, particularmente na Bacia da Pampulha e na Bacia de Vargem das Flores, comprometendo a área rural da Bacia de Vargem das Flores e, portanto, trazendo um impacto profundo sob a Lagoa de Vargem das Flores, podendo, inclusive, secar a Lagoa e trazer um problema de abastecimento de água, não somente para a Contagem, como também para a cidade de Belo Horizonte e para a cidade de Betim. Além do que, nós sabemos muito bem que a Lagoa de Vargem das Flores é uma lagoa que funciona como uma lagoa para conter enchentes na cidade de Betim. Então, para Betim teria um duplo impacto. Bom, a proposta foi apresentada por várias vezes, não houve condição de votarmos, porque sempre cobramos que a Prefeitura de Contagem apresentasse os estudos, os impactos da proposta de mudança do macro-usenamento sobre a questão, sobre a Lagoa de Vargem das Flores. Os estudos, senhor presidente, não foram apresentados, pelo menos a contento. Os técnicos da UFMG e outros que se posicionaram na reunião do Conselho Metropolitano, todos eles revelaram uma insuficiência dos estudos técnicos da proposta da Prefeitura de Contagem. Nós tivemos a oportunidade também de fazermos audiências públicas na cidade de Belo Horizonte. Eu estive lá representando a Assembleia, também na cidade de Betim. Então, fizemos um amplo debate em todos eles. A proposta da Prefeitura era sempre a mesma e sempre mostrando uma completa insuficiência de estudos técnicos que discutissem o verdadeiro impacto sobre a Lagoa de Vargem das Flores. Então, nessa segunda-feira, houve mais uma vez uma reunião, aconteceu mais uma vez a reunião do Conselho Metropolitano e mais uma vez a proposta de contagem foi apresentada. E eu queria anunciar que a proposta da Prefeitura de Contagem não foi aprovada, porque para alterar a reunião do Conselho Metropolitano que houve em 2015 e que aprovou o macrozoneamento, eles precisariam, a Prefeitura de Contagem, de três quartos do voto. Então, não tiveram essa votação. Houve uma votação de 11 votos favoráveis à Prefeitura de Contagem contra 5. Então, ela não teve a quantidade de votos necessária para aprovar a sua proposta. Então, quero aqui registrar a minha alegria pelo fato da proposta não ter sido aprovada. Certamente, esse debate vai acontecer novamente aqui na Assembleia Legislativa, porque o governo vai enviar o projeto de lei, tanto o PDDI como o macrozoneamento. Então, esse debate voltará a se repetir e nós estaremos prontos para debater com os deputados e deputadas dessa Casa na expectativa de que, de fato, a Prefeitura de Contagem apresente os estudos para que a gente possa tomar uma decisão mais consciente e mais responsável sobre a proposta da Prefeitura de Contagem. Então, eu queria anunciar, pude contar com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, dois votos contrários à proposta da Prefeitura de Contagem, pude contar com o apoio de um voto de um secretário do Estado, três votaram na Prefeitura de Contagem, mas um, felizmente, votou com a gente, e também o voto da sociedade civil. Então, nós agradecer o apoio que essa comissão me deve, a visita técnica que fizemos ao Ministério Público, o deputado Gilson Melio esteve presente, e já dizer também que a gente já iniciou, desde ontem, o processo de mobilização e contagem, porque nós sabemos que eles vão tentar fazer a revisão do plano diretor em contagem. Então, nós já começamos o processo de mobilização, ontem já fiz reunião à noite, no Morro Redondo, que é na Bacia de Vaz das Flores, a cidade está se mobilizando, e agora a pressão será em cima da Câmara de Vereadores, na perspectiva de que eles não votem favorável a essa proposta, que é, na verdade, significa acabar com a área rural da Bacia de Vaz das Flores. Então, muito obrigada pelo apoio de todos, e conto com vocês quando o debate chegar aqui na Assembleia. Presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Primeiro, dizer que, na semana que passou, nós nos encontramos com a data de dois anos do fato ocorrido em Mariana, e eu venho me manifestando sobre esta data simbólica em todos os órgãos, por onde passo, mas, hoje, nesta audiência, eu gostaria de me aprofundar sobre a questão da Fundação Renova em nosso município, em nossa região e no Estado de Minas Gerais. Nós fizemos aqui, presidente, em uma audiência passada, um convite para que a Fundação Renova viesse até esta comissão, dar explicações. Esse convite foi assinado por todos nós, meu caro Gilson, e a Fundação Renova não se manifestou para estar aqui conosco, debatendo as suas ações em nosso município e no Estado. E eu gostaria, mais uma vez, de reiterar que a Fundação Renova tem tido um trabalho obscuro em nossa cidade. Eu sou defensor da mineração, todos aqui sabem disso, defensor do desenvolvimento econômico do Estado, entendo que a mineração é mola importante para esse desenvolvimento, é também importantíssimo para o desenvolvimento social em toda a nossa região, em todo o nosso Estado. Sou defensor da volta da Samarco, mas por uma nova Samarco, uma nova mineração, e nós já debatemos aqui, projeto de lei, nesse sentido, e vamos ainda debater mais, minha cara é Serize, Marília, mas uma coisa é o segmento mineração, outra coisa é a Fundação Renova. A gente não pode misturar as duas coisas. A Fundação Renova vem nos dizendo e até fez uma visita em nosso gabinete, nos levando a uma série de documentos de gastos e investimentos em nossa região, que passam dos dois bilhões e meio de reais, e eu fiquei incrédulo com isso. Já se gastou dois bilhões e meio de reais, não se tem uma casa entregue para nenhum dos atingidos. Não se tem nem a rua principal, ou uma creche, ou uma escola do Novo Bento. Não se tem uma indenização. Dois bilhões e meio de reais gastos. Qual o meu grande medo? É chegar aqui ano que vem e dizer assim, o dinheiro acabou e não entregamos nada para a nossa região. A Fundação tem um compromisso escrito, assinado, de atender, com seus cargos, pelo menos 70% da mão de obra local ou regional. Numa reunião onde a Fundação expôs as suas conquistas na Câmara Municipal de Mariana, tiveram por lá, minha cara amarilha, dez funcionários da Fundação. O presidente daquela casa perguntou a cada um de onde eles eram. Então, dos dez de alto cargo, um era de Mariana, nove eram de fora. Dos nove, mais da metade, eu acho que não conheciam Mariana. Era a primeira vez que estavam no município. Olha, é, sem dúvida nenhuma, um grande descaso. E nós, e Mariana, nós não queremos nada de graça. O povo de Mariana não quer nada de graça. Nós queremos é trabalhar, nós queremos é oportunidade. Nós não queremos é chegar mais uma vez e ter que denunciar quantas e quantas licitações que nada de pública são, porque chega o ponto, minha cara amarilha, de os participantes dos processos de licitação de Mariana terem que assinar termos de confidencialidade para não divulgar os preços após a licitação, após a contratação. Um desses termos chegou até o meu gabinete, eu fiquei perplexo, porque nele dizia que o vencedor não seria divulgado, qual seria o vencedor do processo. Que isso é, a fundação não tem essa obrigação, porque não é dinheiro público. Ora, bolas, não é dinheiro público? A fundação está ali para gerir o dinheiro da maior tragédia, que a tragédia foi feita pelas mãos humanas em nossa região. Olha, é um descaso enorme. Eu sei que nós temos aqui algumas restrições para fazermos uma convocação. Já sei que nós não podemos convocar empresas privadas, nós só podemos convidar. Acho que a fundação não é uma empresa privada, por isso nós temos que buscar dentro da nossa equipe técnica se é possível a convocação, porque o convite eu acho que não surtiu efeito. não somente da fundação, em tom de convocação, e o convite para essa mesma audiência, nós já debatemos isso aqui internamente, para que fosse, juntamente deste convite ou essa convocação para a fundação, também convidado o Ministério Público, prefeituras, todos os órgãos envolvidos, para que a gente possa, mais uma vez, volto a repetir, abrir a caixa preta desta fundação, que eu vejo só o dinheiro escoando, 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 e eu estou realmente muito receoso de nós chegarmos aqui ao terceiro ano, ao quarto ano, ao quinto ano da tragédia, e a população que busca simplesmente ter a sua dignidade devolvida, perder de forma total a expectativa ou a esperança de poder ver o que foi compromisso da empresa e da fundação ser realizado em nossa cidade. Por isso eu acho, e peço a cada um de vocês aqui também, se nós não conseguimos surtir efeito neste convite ou nesta convocação, que nós possamos fazer através de uma CPI, e que parta dessa comissão, nós não podemos assistir isso tudo calado. Nós não podemos assistir isso tudo calado. Mariana clama por resultados, e não só Mariana como Minas, porque, afinal, o dinheiro que está se gastando ali não é o dinheiro de Mariana, é o dinheiro de Minas Gerais, é o dinheiro do nosso país. Nós não podemos aqui só fazer discursos e mais discursos, porque a sociedade cobra de nós também resultado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Geraldo Pimenta. Presidente, colegas e deputados, primeiro, manifestar aqui minha solidariedade com a luta que a Marília trava contra esse zoneamento e esse plano diretor de contagem que visa construir distritos industriais ou moradias ou ocupar a região da Vázea e, principalmente, a zona rural da Vázea das Flores. Reservatório importante de água, como já foi dito aqui, para Betim, para Contagem, para a região de Belo Horizonte, que lentamente está sendo ocupada por lixo, por areia, por terra, diminuindo a capacidade hídrica da lagoa, da Vázea das Flores. Então, sem dúvida, que esse zoneamento da área rural vai impactar profundamente a Vázea das Flores e causando consequências que a gente desconhece ainda para Betim, para Contagem. Então, na minha avaliação, foi uma posição importante, essa vitória parcial ainda, importante na agência metropolitana, mas que a gente precisa continuar mobilizados e convencer Contagem, que quer fazer esse zoneamento, que, ao invés de pensar nisso, vamos pensar primeiro em ocupar os distritos industriais já existentes. Não adianta falar que Marília está contra novos empregos em nova Contagem, ou no Icaivera, ou no Retiro. Não é isso, gente. Então, a gente tem que mostrar para a população que, na verdade, a gente tem outros interesses por trás disso, sabe? Condomínios de luxo, que eles querem plantar lá na região da Vázea, ocupar com, talvez, moradias do programa Minha Casa Minha Vida. É isso que está por trás. Ou até doação de terrenos para empresas, à medida que a gente sabe, sabe, Dilson? Você viu lá na visita que nós fizemos à Navázia, no Icaivera, que tem dezenas e dezenas de galpões vazios hoje nos distritos industriais de Contagem e Betim. Então, primeiro, a gente precisa ocupar esses espaços vazios. Segunda coisa é solidarizar também com o deputado Tiago Cota, porque, após dois anos da maior tragédia ambiental do país, essa Fundação Renova não tem mostrado transparência nos gastos, sabe? E precisa abrir, de forma mais democrática, mais transparente, esses gastos que tem feito. Toda a bacia do Rio Doce, que o Drummond já chamou de Rio Amaro, devido à quantidade de lixo, de acidez que tem hoje o Rio Doce, Rio Doce, Rio Amaro, o Drummond já falava. Então, toda a bacia do Rio Doce hoje sofre as consequências ainda dessa tragédia ambiental. E a Fundação Renova fica de forma pouco transparente, e apresentando dados aí que não existem, sabe? Até hoje, como diz o Tiago, não foi construída uma casa em Bento Gonçalves, ou em outro lugar. Bento Rodrigues. É, Bento Rodrigues. Até hoje não foi criado um emprego, na verdade. Então, a gente pede para ser mais transparente essa Fundação Renova, sabe? Por último, presidente, eu queria... O Drummond já denuncia há muitos anos essa questão da mineração, sabe? E Itabira é o retrato de toda essa situação da mineração. Então, a gente tem que ter uma taxação maior nesses produtos minerais, o nosso nióbio de araxá, o nosso minério de ferro, de todo esse quadrilátero ferrífero aqui na região de Minas Gerais, sabe? Então, nós precisamos que esse patrimônio nosso seja melhor valorizado, sabe? Para encerrar, só um poemazinho do Drummond que já vem denunciando há muitos anos essa questão do minério. O Maior Trem do Mundo O Maior Trem do Mundo de Drummond de Andrade O Maior Trem do Mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O Maior Trem do Mundo puxado por cinco locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desinvestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O Maior Trem do Mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Isso o Drummond já denuncia há muitos anos, viu, gente? Então, nós precisamos trazer a Samarco aqui e, francamente, conversar com ele sobre os impactos dessa tragédia. Obrigado. uma palavra ao deputado Gilson Mello, depois ao deputado Marília, depois ao deputado Tiago Cota. Quero só dar uma palavra de apoio aos meus queridos amigos deputados, o Tiago Cota e a Marília. Eu acho um contrassenso em tudo isso que está acontecendo, viu, Tiago, e Marília. Havidez de lucro em todos os setores. Eu vejo o caso do Tiago em Mariana. Os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, às vezes, age com tanta irresponsabilidade que fica inviável querer que a Samarco volte a operar. Cadê nossos empregos? Mas de que jeito? Metem tantas multas desenfreadas, inconsequentes, em cima da empresa e depois quer que ela volte a operar, quer que recupere o fundão, quer que reconstrua as casas que lá perderam? De que jeito? Eu gostaria de saber se ainda o BNDES está com aquela fartura, com aquele dinheiro sobrando em tudo quanto é buraco. Eu gostaria de saber. Porque fica inviável uma empresa se viabilizar dessa forma. Não estou ao lado da empresa porque a falha foi dela, a consequência foi dela. Mas eu acho que deveria ter mais responsabilidade. Porque nós vamos chegar aqui no ano que vem e estarmos na mesma situação que nos encontramos hoje. São tantos recursos que a legislação propicia às vezes aos infratores que vai empurrando com a barriga. E o que estamos vendo é isso, empurrar com a barriga através de recursos, falta de recursos financeiros e o povo está lá sofrendo, sem casa, sem emprego, a prefeitura cada dia assumindo mais responsabilidade. Então, Tiago, eu sugiro que você faça uma CPI. porque convocar quem não quer responder não vai adiantar nada, não. Convidar já foi feito diversas vezes. Agora, dinheiro, às vezes, para a fundação tem, mas dinheiro para aqueles que precisam lá não aparece. Para fazer as falcatruas, sempre tem. E o melhor caminho era esse. O da Marília, parabéns, Marília, se você não pegar isso aí no cabo da enxada, você sabe o que vai dar. Você sabe o que vai dar. Nós já discutimos isso. Havidez de lucro. Transformar a área rural em urbana, com loteamentos aí de 300, 400, 500 metros de lote, popularizando até como Minha Casa Minha Vida, nada contra a casa de pobre, nada contra, mas popularizando isso e deixando Contagem, Betim, Belo Horizonte e região à mercê dessa irresponsabilidade. Então, eu te perguntei, se um projeto de lei estadual antecipa essa decisão do Conselho. Mas você já me disse, além de um projeto ordinário ser demorado, as câmaras estão se pronunciando e o Conselho, não sei se ele demora, se o Ministério Público nós estivemos lá, ela mostrou toda a boa vontade em trabalhar e tudo, mas não sei se ele é lento demais da conta para dar um parecer. E as coisas vão acontecendo, porque as invasões desenfreadas e responsáveis continuam acontecendo. A hora que aprovar tudo isso, vocês vão ter que arrumar outra forma de assentar aquela população que está lá desenfreada e as invasões que aconteceram. Então, eu não sei, eu fico, às vezes, tão descrente, não da política, porque estou político e me esforço para que ela seja boa, mas eu fico tão descrente das consequências das nossas autoridades, dos nossos órgãos, que eu fico indignado. Estou vendo aí no petrolão, nessas roubalheiras que estão aí no Brasil e cheguei a uma conclusão. Quem tem dinheiro para pagar advogado não vai ficar preso mesmo. E eu estou achando que isso vai acontecer em todas as esferas. Quem tiver dinheiro para pagar bom advogado vai empurrar com a barriga, Tiago. Vai empurrar com a barriga, Betinho, vai empurrar a contagem e quem vai levar é a parte mais fraca que aqueles que vão pagar a médio e longo prazo as consequências disso. Agora, não se desespere nem desanime, porque você, eu estou vendo que é uma das poucas interessadas no processo, e se você largar o cabo da enxada, você já sabe o que vai acontecer. Sou solidário, estive lá com você, entendo a situação e você tem muito o que se preocupar, porque parece que muitos aí não estão preocupados com isso, estão preocupados no ganho, no dividendo ou quem sabe até no recurso financeiro. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Marília Campos. Só informando também para os senhores deputados e em particular para você, Dilso, que o Ministério Público recomendou por duas vezes, tanto na penúltima reunião como na última reunião, que o Conselho Metropolitano votasse contrário à proposta da Prefeitura de Contagem, tendo em vista de que a proposta ela contrariava as decisões anteriores que foram tomadas num amplo processo de participação popular, o que não estava acontecendo neste momento. E também em função dos insuficientes estudos técnicos dos impactos que a proposta trazia. Então, a ação do Ministério Público foi importante, está sendo muito importante, e, por enquanto, não há motivos, por exemplo, para que eles instaurem algum inquérito, porque não tem ainda uma decisão do Conselho Metropolitano, mas sinto que a gente tem o Ministério Público como aliado nessa luta. Eu pedi para intervir novamente, presidente, porque eu recebi um boletim da Agência Minas Gerais pelo WhatsApp em relação a essa questão que o deputado Tiago apresenta, porque eu acho que a gente está cobrando que a Renova venha aqui, que eles venham dar o esclarecimento, mas o Estado de Minas Gerais também tem que ser cobrado. Por quê? Olha só, Minas Gerais criou uma diretoria na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, dedicada a ações relativas à recuperação da bacia, através de um grupo de acompanhamento, vem monitorando as ações que estão sendo executadas pela Fundação Renova. Criou uma secretaria executiva para apoiar os prefeitos com informações e atendimentos para o encaminhamento de seus pleitos. O Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais também criou a operação, acho que é VATU, Rio Doce na Língua do Crenax, coordenada pela FEAM. Com mais de quatro operações, já é possível monitorar as ações de recuperação em diferentes áreas do desastre, além de comparar sua evolução fornecendo subsídio para a tomada de decisão. Também, vou fazer a questão de desce, só mais um pouquinho, viu, gente? Também, sem ideologias, mas com argumento e motivo, o Poder Público fez requisição administrativa em propriedades privadas e autorizou a construção do DIC-S4 na área destruída de Bento para conter os rejeitos, minorando riscos graves apontados de carreamento de rejeitos. Hoje, dados técnicos racionais apontam a eficácia da medida. Fruto do TITAC, DTAC, mais de 500 nascentes foram recuperadas, além da reconformação de margens e demais APPs, programas em desenvolvimento pela EPAMIG e EMBRAPA. Foi reconstruída a infraestrutura urbana de Paracatu de Baixo, Gesteira e Bento Rodrigues. Então, é tudo que o senhor falou aqui, né, deputado? Tudo está uma contradição esse informe. O projeto de Bento apresentou falhas e, através das ações dos órgãos ambientais do Ministério Público de Minas Gerais, está sendo corrigido para que as pessoas que perderam suas casas em Bento possam definitivamente reconquistar seus lares. Eu não vou continuar lendo, não, porque vai ficar muito grande, mas queria pedir para vocês depois olharem essas notícias, mas eu acho que a gente deveria fazer antes, pode até encaminhar em conjunto, chamar aqui uma audiência com convidados, os prefeitos das cidades, junto com essa Secretaria Especial do Estado que foi criada para monitorar as ações da Renova, que é a que o senhor está denunciando aqui, para a gente fazer uma cariação com os prefeitos e a própria Secretaria que tem monitorado, porque o que o senhor coloca é tudo o contrário que está sendo divulgado pela Agência Minas. pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Tiago. Eu acho, minha amiga Marília, interessante, o Brasil da propaganda é um Brasil que não é o Brasil real. O Brasil da propaganda é lindo demais, o Brasil dos informativos é maravilhoso, é o Brasil do resultado. Infelizmente, esse resultado não chega até onde tem que chegar, que é a população que sofre com os demandos e com a falta de informação e a falta de acesso. nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no caso de Mariana, uma crise nunca vista em Mariana na área de saúde. Nunca vista. Quando você chega nos hospitais de Mariana, nós não temos serviços básicos. Para uma coisa básica, meu caro amigo de Zomelo, você que já foi prefeito, tanto a Marília também, quando você tem planos de saúde de empresas como a Samarco, que empregavam 3 mil funcionários em Mariana, a cidade tinha um suporte financeiro nos seus hospitais, na sua rede hospitalar, tanto em Mariana como em Ouro Preto. Hoje, Mariana detém mais de 20% de desemprego local. De desemprego local, isso em dados estatísticos. Com isso, sobrecarrega os hospitais, os hospitais não estão tendo condições de atender, a prefeitura não tem recursos para repassar para os hospitais, nós tivemos uma crise na saúde muito agravada por conta da tragédia de Mariana. E a fundação não quer nem saber disso, fala que não está no termo de acordo e que uma vez que não está no termo de acordo não tem a obrigação de repassar recursos para a saúde de Mariana. E quantas e quantas pessoas foram afetadas com a tragédia na sua questão de saúde? Quantas e quantas famílias? Nem as famílias atingidas têm o seu plano de saúde garantido. Nem as atingidas. Então, são coisas que nós vamos vivenciando dentro de Mariana, de Barra Longa, da região, que nos vai trazendo uma certa indignação. Agora, o país da propaganda nos espanta, porque é muito distante do país da realidade. Olha, vou dar mais um dado para cada um de vocês aqui. Quantas prefeituras de Minas Gerais, nós somos o estado de tantas e tantas prefeituras, são 853 prefeituras, tem 500 funcionários contratados, entre concursados e contratados em Minas Gerais. Eu acho que são raríssimas, Marília. São pouquíssimas. são as prefeituras polo do nosso estado. A Fundação Renova tem contratada mais de 500 funcionários já. Mais de 500 funcionários contratados de forma direta da Fundação Renova. É um custo enorme com mão de obra, com cabide de emprego. O que a gente aqui denuncia, que nós temos que ter gestões mais eficazes, com menos cabide de emprego nos municípios, no estado, que um dos problemas do nosso Brasil é o excesso de contratações por nomeações e outras coisas. A Fundação está fazendo de forma leviana. São mais de 500 funcionários contratados. Agora, nenhum desses é para bater pau de estaca nas nossas zonas rurais, não, porque lá se contratam as empresas. Então, os nossos contratados é para ficar aqui em Belo Horizonte, no ar-condicionado, na sede. Porque lá em Mariana, para fazer o serviço braçal, é tudo terceirizado, bonitinho. Então, gasta-se muito. Eu brinco que a estaca nunca foi tão bem paga na minha região como está sendo hoje. Nós que temos aqui o Dilson, que é defensor do homem do campo, defensor do agronegócio, se chegarem em Mariana, vai ver uma cidade bonita nessa área, mas toda terceirizada, com custos altíssimos. Silagem, Dilson, em Mariana, é a preço que eu duvido que você pagou em alguma época de sua vida nas suas fazendas. Você pode ter absoluta certeza disso. Mas lá em Mariana se paga a ouro, a preço de ouro. E outra coisa, estes preços não são abertos ao público, não, porque a fundação é privada, ela não abre preço ao público. Então, a gente também não tem nem acesso a esses preços. Pode pedir pelo seu gabinete ir lá requisitar esses valores, que não vai chegar, não, porque eu já fiz, a Câmara Municipal de Mariana já fez, e ninguém tem acesso. Chega-se lá nos gabinetes com 500 mil documentos, para que a gente não consiga encontrar o que se busca, e fica ganhando tempo com isso e gastando dinheiro que era para ser bem gasto em nosso município. Então, eu concordo com a deputada Marília, acho que nós temos que fazer uma audiência ampla com o Ministério Público, com o Governo do Estado, mas talvez também buscarmos uma auditoria dentro dessa casa, porque nós não somos técnicos. Então, não adianta chegarmos aqui com um milhão de documentos que nós vamos demorar uma vida inteira para poder chegar até o resultado final. Acho que buscarmos também, através dessa comissão, uma auditoria independente que possa fazer uma análise profunda dessas contas, é o que não só nós queremos, mas, sobretudo, a população mineira e marianense em especial busca hoje. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Marília Campos. Só para acrescentar, deputado Thiago, eu não atuo muito nessa área de mineração, porque eu atuo muito na região metropolitana e tenho uma orientação muito voltada para as cidades aqui do entorno. Mas quero aqui dizer para a vossa excelência que eu sei que atuo com prioridade nessa defesa do meio ambiente, das pessoas que são atingidas pela mineração e, portanto, tiveram seus direitos violados. Quero revelar para a vossa excelência a minha solidariedade nessa luta e saiba que, promovendo essa audiência pública, eu estarei presente junto com a vossa excelência. Essas informações que eu li aqui, deputado, elas são assinadas, pelo menos está aqui no WhatsApp, pelo secretário adjunto da Secretaria de Estado, o senhor Germano, que é uma pessoa que eu tenho muita confiança, uma pessoa... Mas a gente tem que fazer, presidente, uma cobrança maior dessa comissão. A gente fica muito assim, denuncia o problema na época da tragédia, mas a gente perde um pouco o fio da meada, como o Dilso falou, tem que pegar o boi pelo chifre. Se a gente não pegar o boi pelo chifre de forma permanente, as coisas não vão acontecer. Então, eu acho que essa comissão, há poucos dias teve, segunda-feira, teve a reunião audiência pública, dois anos da tragédia, mas eu acho que essa comissão temática deve atuar mais no sentido de ser mais permanente na cobrança de dados, de ações que possam estar garantindo o direito das pessoas que foram atingidas e que estão sendo atingidas diariamente. Então, aqui, a minha solidariedade é essa luta. Primeiramente, eu gostaria de fazer coro com os demais deputados, em especial com o deputado Tiago Cotto, que abordou muito com propriedade esse tema da questão da tragédia de Mariana, até porque ele conheceu de perto, ele é de lá e sabe as dificuldades, as tristezas e as agruras que aquelas famílias têm enfrentado e que, infelizmente, povoa a grande mídia trazendo e mostrando a todo momento aquela tragédia. e que, de concreto, nada tem sido feito, pelo menos, palpável, a gente que é da região conhece, palpável, a gente percebe que nada, praticamente nada foi feito. E, em relação às contribuições, como o deputado doutor Geraldo Pimenta colocou, nós estamos bastante esperançosos, doutor Geraldo, a gente que é da região do Alto Parapé, Vale da Piranga, juntamente com o deputado Tiago Cota, da região mineradora, com o novo marco regulatório. Inclusive, nós estamos aguardando a regulamentação do nosso presidente, Temer, porque isso vai ser um acalento, nós vamos passar o sifem do minério de ferro de 2% para 4%. Então, isso já vai ser de grande valia, principalmente para os municípios que ficam com passiva ambiental, que ficam com todas as dificuldades, nós sabemos que a mineração, ela deixa bastante passivo, e que, inclusive, a maioria dos trabalhadores, são, quando acontece, igual está acontecendo essa crise, perdem seu emprego, e aquela situação fica ali insustentável para aqueles municípios. E a gente espera, o mais depressa possível, que isso seja regulamentado para a gente melhorar o aporte financeiro desses municípios e dos municípios em torno, que é um avanço. O deputado Tiago Cota, no mandato passado, não estava aqui conosco, mas, o deputado Dilson, nós éramos membro da Comissão de Minas e Energia, no mandato passado, e nós fizemos várias audiências públicas, fomos, juntamente com a MIG, fazendo visita, na época, convocamos o relator, que era o deputado Gabriel Guimarães, depois o federal, o deputado Leonardo Quintão, então, essa casa se mobilizou e, hoje, está lá, só aguardando a regulamentação para que a gente possa, de fato, fazer justiça a esses municípios mineradores. Em relação à fala do deputado Tiago Cota, em relação à questão da Fundação Renova, juntamente com o acréscimo das argumentações da deputada Marília Campos, nós já temos aqui nessa comissão um requerimento aprovado, convidando a Fundação Renova. E vamos acrescentar na lista de convidados essa diretoria exclusiva lá da Semad que está e que foi designado para fazer esses acompanhamentos, juntamente com os prefeitos da nossa região lá, que estão envolvidos diretamente nessa questão. E, já, a consultoria dessa casa, eu gostaria de agradecer pela sua presteza e agilidade, já nos informou aqui, já se informou e está nos informando que, deputado Tiago, é, como a Fundação Renova é uma fundação de direito privado, ela não pode ser convocada. Então, qual que serão os nossos futuros passos? Nós vamos aprovar, vamos marcar, eu gostaria de pedir aos deputados um minutinho terminar aqui para a gente sentar, já olhar uma data este mês para estarmos convocando o pessoal da Fundação Renova, juntamente com essa diretoria da Semática que está acompanhando os trabalhos, os prefeitos envolvidos e, se não tivermos os devidos esclarecimentos, nós vamos, juntamente, essa comissão como um todo, entrarmos com pedido de CPI e aí nós precisamos colher a assinatura de mais deputados para que a gente possa buscar essas informações e colocar, como colocou o deputado Geraldo Pimento, o deputado Tiago, o deputado Dilso e a deputada Marília, total transparência, porque é um absurdo a gente não ter essas devidas informações para estar levando esses esclarecimentos à população daquela região que, de fato, mobilizou não só a nossa região, mas todo o Estado de Minas Gerais e todo o Brasil, dada a gravidade e a grandeza da tragédia que virou um marco negativo na história de Minas Gerais. Então, nós vamos tomar essas devidas providências. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária de Minas Gerais. E aí